Castelo Branco, São Paulo Presta atenção viu Rapaz eu tava Fazendo os cálculos Hoje De uma coisa pra vocês E o 100 reais não é mais nada Na estrada aí Pegue a saída 13 Aqui, 13 Aqui e ali Passa por cima ou por baixo Castelo Branco, sentido São Paulo Gente do céu As coisas subiam demais Rapaz, cê tá doido moço Cê não sobrevive mais Com Papai tinha um radar ali, nem vi Era 60, se for a 60 Eu passei bem Passei a 52, 54 Acho 100 reais não dá mais nada Gente As coisas subiram demais nos postos Meu pai Caramba Fala pessoal Fica a dica aí Lembrando que esse vídeo aqui É um patrocínio Do grupo Pontual Soluções Gente Não tem picaretagem Não tem nada Porque as vezes Quando você adquire um veículo Adquire um bem Uma moto Um carro Tem muita taxa Embutida ali Coisas que a gente desconhece Muitos brasileiros Pagam coisas Por ignorância Por não conhecer a lei Por não conhecer as coisas As vezes está lá no contrato É se cair um elefante branco Em cima do seu carro Você vai ser cobrido Há uma taxinha lá E as vezes Há desnecessidade Dessas taxas Você pode estar fazendo Uma revisão Desse contrato Baixar até 40% Da prestação do seu bem Pelo grupo Pontual Soluções Da minha amiga Bel Lá de São Paulo É todo o Brasil Você não precisa ir lá não Você só tira ali Eles vão pedir Eu acho que Algumas fotos ali Do seu carnê Alguma coisa Para eles fazerem uma análise E a Bel está dando 20% de desconto aí Fala lá Que você viu aqui No canal do Jairzão Você pode fazer Uma revisão Gratuíta Todo o Brasil Com o grupo Pontual Soluções Da minha amiga Bel Lá de São Paulo Você pode reduzir Muitas parcelas Do seu veículo De repente Você pode até Quitar o seu bem Com uma negociação Lembrando gente Nada é de graça Não existe almoço grátis Nesse mundo Mas um trabalho Bem feito Bem qualificado Você pode reduzir As parcelas Você pode Sair ganhando Em cima de sair Ou seja Ninguém vai te dar nada Você fez uma compra Fez uma compra De um bem Só que através disso Às vezes tem muitas taxas Muitos juros Embutidos Desnecessários E o grupo Pontual Soluções Ele trabalha Dentro do código Do consumidor Não vai te restringir Em crédito Não vai te restringir Em banco Nada Porque eles trabalham Dentro da lei O que é justo A única coisa Que eu digo pra vocês Às vezes ali dentro Desses negócios Tem alguns juros Embutidos Algumas taxas Que são desnecessárias Que o grupo Pontual Soluções Ele pode Tirar Baixar E negociar Com o banco Ou com a financeira Sobre esses juros E o grupo Pontual Soluções Lá da minha amiga Bel Vai dar uma força Pra você Eu tenho certeza Que você vai conseguir Reduzir Muito Ou até quitar Seu bem Vou deixar na descrição O link Tá aí na tela O telefone Também O site Não custa Como diz outro Eu tô falando Porque eu confio Não ia estar Me queimando a cara Por uma coisa Que não fosse real O canal tem 10 anos Não vou queimar a cara Por qualquer coisa Não Dá uma olhada lá Grupo Pontual Soluções Você pode reduzir As tarifas As taxas Do seu bem Financiado De uma forma Bem interessante Uma forma legal Dentro da lei Dentro do código Do consumidor Pode te ajudar Às vezes você tá pagando Taxas e juros Abusivos Sem necessidade Valeu galera Um abraço Diário é de 100 reais Você passa fome Vai ter que comer Pão com ovo Na estrada o dia inteiro Vai lá ainda Cara tá muito caro As coisas As comidas Subiram muito Ah doido Pô cara tá vendo Você tá dando certa Cana feia Vem lá dentro Vem que nem um louco Querendo passar Pelo acostamento Vai passar aqui Vai ficar bravo Quer ver Deixa ruim Não achou não Tem gente que acha Que a pista É só dele E eles acham Tem muita gente Que acha que o caminhão Se movimenta Igual o automóvel Tem o caminhão Tem a mesma Tem a mesma Tem a mesma Tem a mesma Sintonia Fria do mesmo jeito E não é assim O caminhão é Ele necessita de mais espaço Necessita de mais Tempo né Pra se movimentar Nossa Nossa Eu ainda caí na besteira Comprar uma água mineral Ali Porque eu vi Há uma viagem Só E daí não trouxe Garrafas As coisas Todas E também É Eu sou sozinho Minhas despesas Dá pra manter tranquilo Mas Caí na besteira De comprar uma água Ali ainda Pô rapaz Tá doido Um litro de água Aí tá valendo Um litro de gasolina É seis reais Um litro de água Tem lugar que é mais caro ainda Essa aqui pessoal É a rodovia Castelo Branco Pra quem assiste De outros estados De outros países De outras cidades É uma das principais Rodovias aí Do São Paulo Que liga a capital De São Paulo Ao interior E vice-versa né É uma importantíssima Rodovia aí Chama-se Rodovia Presidente Castelo Branco E Bem movimentada Liga várias cidades Do interior De São Paulo Pra capital De São Paulo Olha os Triminhão aí Carregado de lenha Cada vez que eu vejo Isso aí Eu lembro daquele filme Lá Premonição Do cabelo Carregado Leila Antigo Então essa aqui É uma rodovia Super importante Tem essa aqui Tem a Bandeirante Tem a Ianguera Ela A Raposo Tavares Esqueci de alguma Não Nesse sentido Pra cá Que eu tô falando São meio que paralelas Que liga aí Pra várias Elas vão se ramificando A parte De interior Do Do estado De São Paulo É boa Não é melhor Já Já foi pior Já foi pior Mas hoje Não é a melhor Mas não é a pior Não sei se vocês estão me entendendo Eu na minha opinião Na minha opinião de bosta Pra mim A melhor rodovia do Brasil É Bandeirantes Que é aqui em São Paulo E as melhores Rodovias Do país Estão em São Paulo Tanto Aqui No interior São as melhores E vocês Qual que é o estado Que tem as piores Rodovias do país Deixa aí a opinião Vamos ver se o pessoal Concorda Deixa nos comentários Jair Eu acho que O estado tal São as piores Rodovias do país E as melhores São em tais lugares Então deixa aí nos comentários Vamos ver Como que fica Essa enquete Qual O estado Que tem as piores Rodovias do país Eu acho que Eu não vou falar pior Porque se eu der a minha opinião Já ofende A internet está desse jeito Eu só falo Qual que eu acho Que é melhor Que é no estado De São Paulo São Paulo Interior Sendo aí É uma maravilha As rodovias Também né Um maior Metrópole A arrecadação É maior Mas claro Que também São todas A maioria Pedagiada Então Deixa aí No comentário Qual que é O estado Que você acha Que tem as piores Rodovias do país Olha A 112 Carregada De sucata Sucata De indústria Beleza Então Deixe a sua opinião Dá um like No vídeo Ajuda o joizão Meu canal Está caindo Gente Ninguém mais gosta De assistir meu canal Adianta Eu estou brincando Mas é O que dá ibope É mulherada Mulherada De shortinho É o que liga Também gosto Viu Quem que não gosta Mas é É aquela coisa Eu já falei várias vezes Tem a diversidade Grande Você procura Um pouco mais Da realidade Um pouco mais Do que é Ser Caminhoneiro Do que é O que mais se aproxima Da profissão de caminhoneiro Você está no canal certo Agora se você procura Outro divertimento Outras coisas Aí você está No canal errado Daí você procura Outras coisas Mas o sol Nasceu para todos Né Eu fui um dos pioneiros A gravar aí Estou mais de 10 anos No canal No Youtube Na época Ninguém gravava vídeo De caminhão Não existia vídeo De caminhão Era muito pouco Lembro que tinha O Marco Tenerec O que apadrinhou Meu canal também Em consideração Nunca mais falou comigo Também Que é lá dos Estados Unidos Que é do vlog Dezoito Roda Tinha o Não lembro Tinha uns outros Tinha o Getúlio Lá de Brasília Sumiu Desistiu O cara que é aquele Que está em cima Do coisa lá Parece um Renault Que largou Aquele carro ali Tinha estabilidade Está em cima Do guinchinho Então Mas hoje Tudo tem seu tempo Vai mudando Lembro quando eu fazia Um vídeo ali Regulando um freio E todo mundo Admirava Gostava Isso aí Ninguém mais se importa Hoje eu procuro Às vezes Coisa De caminhão Na internet No Youtube Ontem mesmo Estava procurando Como é que fazia Para sincronizar O Bluetooth Do rádio Aqui Do 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 Mercedes No No celular E teve alguém Que fez Hoje tem tudo Isso é bom É uma maravilha Porque você consegue Contar Olha o para-choque ali Que pena Vamos ver se consigo Desviar ali Perigoso aquilo ali O carro vem Em alta velocidade Parte Ligar para CCR ali Para vir recolher Isso aí Pelo jeito Ele vai carregar De cimento Vai que vai Ajoelhado No chão Paizão Transporte É Cimento mesmo É bem Da Votorantina Vai que vai sentado No chão Aí tem peso Mas eu também Não estou leve não Estou com 26,5 Quase 27 Passou um pouquinho Da tara Ainda bem Que a bola Estava fechada Mas eu dividi Bem ali Eu acho Que fica de boa Tem uma tolerância Então Na época Eu fazia um vídeo Mostrando como é que Preenchia tacógrafo Como é que Mexia no rastreador Bombava Hoje em dia A maioria do público Não tem mais interesse Nesses conteúdos Então ele vai jogando Conversa fora Fazendo umas brincadeiras Quando eu pegar de volta Voltar Para Para Escânia Lá Tudo muda Eu depois Aquele dia Que eu fui sequestrado Lá Eu não consigo mais Fazer planos Eu acho Que O futuro É esse momento Que você vive Então não dá Para você contar Nada Aí voltando Lá com o scanner Vamos ver se Pega Fazer cozinha Para fazer uns X infartos Na estrada O pessoal gosta Muito de Ver eu cozinhando Aí Vou montar Uma cozinhazinha Apesar Que aqui Ela é bem É Apertadinho Não dá Para ficar Muito tempo Parado Cozinhando Essas coisas São umas pegadinhas Bem apertadas E como eu digo Para mim Que sou sozinho Eu me viro Eu É complicado Ficar cozinhando Assim Para mim Não vale a pena É mais barato Isso aí Comprar Vai para lá Moriçoca Tá vendo Outra pista Lá E eu ficar bravo Nervosinho Ele quer que eu pare Atrás do outro caminhão Ali para ele passar Outra pista Toda liberada Lá Não queria mudar De faixa Para lá Dizer Binho não Eu estou falando De ser humano É incrível Tem cada pessoa Ignorante Desse mundo Que dá até medo Ah doido Alô pessoal Vou deixar aí O vídeo Para vocês Vão curtindo Isso aqui É o mais próximo Da realidade Dos caminhões Eu sempre falei Várias vezes Nos vídeos Tomem cuidado Na estrada Existe Vários estilos De caminhoneiro Que trabalham Tem pessoa que trabalha Na lata Trabalha na cana Na tora No mato Na verdura No agro Tem todos Estilos De caminhão Vários grupos Pessoal que trabalha Na pedreira Na areia Na cana Então São Estilos Diferentes Mas o propósito É o mesmo Um abraço Para todo mundo Deixo o meu salve Para a galera De São Paulo Que é o estado Que eu estou Hoje Tem vários amigos Que acompanham o canal O canal é mais pesado E forte Aqui no São Paulo Tá bom Um abraço Deixa aí Onde é que é a cidade Que você está falando Um abraço Obrigado Deixe seu like Ajude o jornalizão Que o canal Tá perdendo a força Beleza Obrigado Beleza